Vambora! Ah, o Goku largou, acho que... Neto é roxo, acho que Eu não posso parar, não pode realizar Caralho! É algo Coisa aqui que já vai Pode te colocar no... Tem dois aqui Opa! Tô debaixo da espada Deve subir Tô em cima Tem um cara atirando ali na ponta Eu vi o round, já viu Tem um cara aqui Ele tava por aqui Agora já não tá mais Vamos ter que correr de novo Aqui ó Vai passar pela janela Vai passar pela janela Tem pulo aqui em cima Ah, tem um pulo aqui É Sai Do rosa Ali que é uma coisa É o cara aqui embaixo atirando a gente É o cara aqui embaixo atirando a gente Acertou o filho da puta Eu vou ter que ir nele Caiu filho da puta Caiu aí? Caiu aí? Caiu aí? Caiu aí? Você tá tapa o coiso também? Não tapa? Não Aqui na casa... Não, não velho Ah, tá atirando Não, não velho Tem que sair daqui É quase não adianta Ah, tá vindo gente Tô acompanhando ela aqui O cara tá vindo aqui Não tô na casa não, cara Ele tá na casa Na casa ele tá na beirola Só eu que tô andando aí Vamos sair, 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 tá bom Vamos ficar no meio das árvores aqui Vamos lá, que dói Não sei Vai levar Ai merda Só pra carregar O cara tá até atrás Achei Somos nós contra eles Carrega Esse é até ele Me fudim, me fudim Me fudim aqui, quase que eu morri Cadê o Tantinho? Tantinho de um reto não vai demorar E ele Vai tá ali em cima Estão pulando aqui Achei 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 Achei